Opa, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo a esse aulão, esse aulão gratuito, onde eu vou te ensinar, através de sete passos, a elaborar o programa de gerenciamento de riscos à prova de falha. Eu estou muito feliz de você estar aqui, eu entendo porque se você está aqui, realmente você está entendendo toda essa mudança, toda essa transformação que está acontecendo na área da segurança do trabalho, e aí está querendo aprender, está querendo saber o que é isso, esse fim do PPRA, o PPRA vai sair da linha, vai entrar o programa de gerenciamento de riscos, o que eu tenho que fazer com isso? Bom, eu vou te ensinar nessas aulas, e eu trouxe em sete passos para ficar mais fácil para você e mais objetivo como você vai começar a implementar o PGR, e aí a partir daí é só sucesso, porque é a prova de falhas, não vai ter erro, se você seguir esses sete passos, não vai ter erro na sua elaboração no PGR, na estruturação do gerenciamento de riscos ocupacionais. Bom, então muito obrigado mais uma vez de você estar aqui presente nessa aula gratuita, e claro, antes de tudo, né, antes de tudo isso, eu preciso me apresentar. Meu nome é Petros Falcão, se você ainda não me conhece, eu sou auditor interno da ISO 45001, eu sou engenheiro mecânico de formação, engenheiro de segurança do trabalho, e atualmente trabalho como consultor na área de saúde e segurança do trabalho. E se você não tem minhas redes sociais, se você não me segue, esse é o meu Instagram, me segue lá, que vai ser super legal ter você como seguidor, para a gente trocar um bate-papo, para você, se tiver com dúvida, alguma coisa dessa aula, vai lá, manda uma mensagem para mim, me diz o que você achou dessa aula. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui falando sobre essa transição do PPRA para o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai começar, na verdade, entre aspas, eu coloco, que vai começar em março de 2021, terminando de vez o PPRA, chegando de fim de vez o PPRA dando entrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos. Bom, e qual que é a principal mudança? Eu acabei entregando aqui, falando para você, antes de mostrar esse slide. A principal mudança é o fim do PPRA e a chegada do Programa de Gerenciamento de Riscos. Bacana, o PPRA vai ficar vigente até março de 2021, perfeito. E até lá, o que as empresas devem se fazer? O que eu faço? Será que eu já elaboro o Programa de Gerenciamento de Riscos? Será que eu espero chegar a março de 2021, como eu coloquei aqui, para elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos? Perfeito, eu vou responder essa pergunta ao longo de toda essa aula, ao longo de todo passo a passo, eu vou explicar como você vai fazer isso, e por que você vai fazer o que eu mandar você fazer, que vai dar certo, confia. Bom, e como é que a área da segurança do trabalho vai ser impactada, e o que a gente pode esperar para a segurança do trabalho, toda essa movimentação, toda essa mudança que está acontecendo na área de segurança do trabalho? É claro que essa movimentação impacta bastante a área de segurança do trabalho, e não só a segurança do trabalho, mas todo o mercado que está em volta da segurança do trabalho. Eu aposto, por exemplo, que a gente vai ter um foco maior em gestão. Pensa no seguinte, está entrando um programa chamado Programa de Gerenciamento de Riscos e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Já dá para entender o quê? Que com esses dois programas, o nosso foco vai estar voltado à gestão e ao gerenciamento. Ah, mas Pedro, gerenciamento e gestão são coisas diferentes, bacana, mas não quer dizer que a gente não só vai focar em gerenciamento, nada disso, a gente vai focar em gestão também, porque a gente vai precisar gerir o programa de gerenciamento de riscos e gerir a estruturação do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o foco em 2021 da segurança do trabalho vai ser gestão. Outro impacto que vai chegar para a nossa área da segurança do trabalho, maior complexidade. E como assim maior complexidade? Bom, eu entendo que com a chegada do Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente vai ter, talvez, um pequeno problema comparando ao PPRA, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Por que um problema comparando ao PPRA? Bom, vamos pensar no seguinte, vamos pensar que o PPRA, ele tinha agentes físicos, químicos e biológicos para serem considerados, bacana. Ah, eu não poderia considerar os agentes, agentes não, os riscos de acidentes e ergonômicos? A norma não falava sobre isso, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ela não proibia você colocar os riscos de acidentes ou os riscos de ergonômicos. Mas o PGR, ele veio trazendo isso, ele veio pedindo para que você se insira, né? Na verdade, ele não pede, ele obriga para que você insira os riscos ergonômicos e os acidentes. Mas essa não é a diferença principal do PGR para o PPRA. Está muito mais claro na NR01, na norma regulamentadora 01, que foi atualizada, que o Programa de Gerenciamento de Riscos, para que se torne um programa eficaz, ele tenha um acompanhamento contínuo. E para isso terão dois documentos que vão forçar com que a gente faça esse acompanhamento contínuo. Isso traz uma complexidade muito maior quando era com o PPRA. Bom, e uma outra aposta que eu faço também é na melhoria dos processos. Se a gente faz um acompanhamento contínuo nos processos que existem de segurança do trabalho dentro da empresa, infelizmente sendo obrigada, porque na verdade a gente já devia fazer isso anteriormente, fazer o acompanhamento contínuo de todos os processos, devia ser algo natural. Mas agora a gente vai ter que fazer porque a norma obriga que a gente faça isso. Então, se a gente faz um acompanhamento da melhoria contínua, obrigatoriamente a gente vai ter como resultado a melhoria nos processos. Então, eu aposto nesses três pilares que vão ser os maiores pilares que impactam na área de segurança do trabalho. Foco em gestão, vai exigir um maior foco em gestão e vai impactar por quê? Porque infelizmente a gestão para a área de segurança do trabalho era uma coisa que não caminhava um lado a lado. Infelizmente, ao longo de toda a experiência que eu já vivi nessa área do mercado da área de segurança do trabalho, trabalhando no mercado offshore como CLT e agora como consultor, eu tenho percebido que pessoas da área de segurança do trabalho têm dificuldade em fazer gestão. E é óbvio, a gente infelizmente não está sendo, não foi treinado na pós-graduação, no curso técnico a fazer gestão. E aí o resultado infelizmente é esse. A gente agora vai ter que correr atrás a fazer gestão, a fazer uma boa gestão para que a gente consiga atender a NR01, consiga atender o que o Programa de Gerenciamento de Riscos pede. Bom, qual que é? Vamos começar aqui com o primeiro passo para a implantação do PGR. Como eu falei, eu coloquei sete passos para a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos. E são esses sete passos que vão te ajudar a começar a elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos já à prova de falhas. Ou seja, você não vai errar na elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos se você seguir esses sete passos. E como é que é o primeiro passo que eu te dou? Comece hoje. Se você tem uma oportunidade de fazer a transição do PPRA para o Programa de Gerenciamento de Riscos, seja como CLT, você tem um seu gestor que ainda não tem conhecimento de todas essas mudanças ou tem conhecimento, mas, por exemplo, não tem tempo de fazer essa transição, chame essa responsabilidade e faça a transição do PPRA para o Programa de Gerenciamento de Riscos hoje. E por que você deve fazer isso? Bom, o Programa de Gerenciamento de Riscos, como eu falei anteriormente, ele não é igual ao PPRA. Ele tem que ser a mais complexo. E por que mais complexo? O PPRA, infelizmente, eu já vi muitas consultorias, muitas empresas realizando o PPRA em dois ou três dias. E é engraçado porque nesse tempo, nesse ano de 2020, com essa experiência que eu tenho de auditoria interna da ISO 45001, realizando auditoria nas empresas, eu tive uma facilidade muito grande de fazer a adequação do PGR com outras empresas que nem sequer tinham ISO 45001. E agora eu estou sendo muito requisitado pelas próprias consultorias em segurança do trabalho para dar um treinamento dentro delas e ensinar como eu faço essa transição do PPRA para o PGR. E essa consultoria que eu dou para as próprias consultorias, eu estou dando de graça aqui para você aprender a fazer isso. Então, preste atenção. E o que que entra em muito, como é que eu posso dizer, entra em muito desacordo, né? Eles me contestam muito sobre a questão do PGR ter um tempo de elaboração muito longo. Mas essa é a verdade. Ele é um programa mais complexo, ele exige mais atenção e, principalmente, ele exige participação de muitos funcionários. Ou seja, daqueles funcionários que estão envolvidos na atividade e da liderança da empresa. E eu vou mostrar para vocês aqui, nos próximos passos, por que a liderança deve participar do programa de gerenciamento de risco. Isso faz com que o PGR seja mais complexo. Mas, poxa, Pedro, o PGR mais complexo, ele não faz com que a segurança do trabalho seja mais burocrática? Nada disso. O PGR vai ser um programa muito ativo e ele tem que ser um programa ativo. A gente não pode cometer o erro que cometemos com o PPRA, infelizmente. A gente fez o PPRA, na verdade, a gente desmoralizou o PPRA fazendo o que a gente fez. A gente transformou o PPRA em um documento de gaveta. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muitas pessoas falando as empresas transformaram o PPRA em um documento de gaveta. Me desculpe. Quem transformou foi a gente e eu me incluo dentro dessa, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu tenho experiência na área e eu tenho que me incluir nessa, porque se a gente deixou as empresas fazerem isso, a culpa é nossa. A gente que tinha que ter falado para essas empresas como era o PPRA e como ele deveria ser gerido. Bom, continuando. Faltam menos de um ano para atender a NR01 atualizada. E aí eu volto para a questão do PGR, tem que ser a mais complexa. Eu tenho realizado quatro programas de gerenciamento de risco, realizado a transição de quatro programas de gerenciamento de risco, de PPRA para o programa de gerenciamento de risco. Nenhum desses quatro eu vou terminar ou eu terminei em menos de três meses. Eu falo isso porque eu comecei a fazer essa transição em abril de 2020, e eu estou até agora fazendo toda a transição de todos esses PGR, de todos esses PPRAs para o PGR. Olha só como é complexo. É claro, a minha estrutura, a estrutura da minha consultoria talvez seja menor que a sua. Ou então tenha outras situações que impactem. Por exemplo, o tipo de empresa que eu estou avaliando. São empresas que têm um grau de risco elevado, têm atividades com grau de risco elevado. Outras empresas não têm, mas têm uma atividade que precisa de mais atenção. Outra tem uma cultura de segurança muito fraca. Então, eu preciso fazer um PGR. Fazer essa transição do PPRA para o PGR de uma maneira mais cuidadosa. Um exemplo de uma empresa que eu estou fazendo essa transição, por exemplo, o engenheiro e o técnico foram engenheiros técnicos que elaboraram o PPRA. Eles elaboraram tão bem esse PPRA que essa transição vai ser muito mais fácil. Ou seja, é a empresa que eu vou realizar a transição em menor tempo. Mas não quer dizer que eu vou fazer em um ou dois meses por causa disso. Então, o primeiro passo é esse. Entenda que a implementação, a transição do PPRA para o Programa de Gerenciamento de Riscos é complexa. E por causa disso, você precisa começar hoje a elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos. A fazer a transição do PPRA para o Programa de Gerenciamento de Riscos. Poxa, Petros, mas espera aí. Se só vai ficar válido a partir de 2021, eu vou elaborar um programa que não está vigente? Sim, você vai elaborar um programa que não está vigente. Mas não quer dizer que você está elaborando o PGR que o seu PPRA vai ficar em desuso. Nada disso. O que vai ficar valendo é o seu PPRA. O seu PPRA junto com o PGR vai caminhar junto até 2020. Chegou 2020, o PPRA vai embora e fica o Programa de Gerenciamento de Riscos. Entendeu por que é bom você fazer essa transição do PPRA para o PGR e deixar os dois caminhando juntos até março de 2021? Porque quando chegar em março de 2021, é só deixar em desuso o PPRA e continuar com o seu PGR que já está montado. Olha a dor de cabeça que você vai evitar. Pensa dessa maneira que você vai fazer com que ou o seu cliente ou o seu gestor não tenha nenhum problema em março de 2021, caso ele tenha necessidade de apresentar esse PGR, por exemplo, para uma contratada dele, para, por exemplo, alguma empresa que vai contratar seus serviços, já peça de cara o seu PGR. Essa é a maneira eficiente de você trazer valor para o seu cliente ou valor para o seu chefe, ele enxergar valor em você. Bom, o que devemos fazer a partir de agora? É exatamente isso. Começar agora, vamos fazer uma revisão. A gente tem que começar agora, fazer a implementação do PGR, utilizando os dados do PPRA, mas lembrando, o PGR não deve ficar vigente. Ele deve caminhar lado a lado com o PPRA para que em 2021 só fique válido o PGR. Bom, e aqui, as empresas vão precisar de acompanhamento contínuo. E aqui, bem legal, eu até fui um pouco ansioso e lancei aqui, faça as parcerias. Por que eu coloco faça as parcerias? Eu coloco faça as parcerias pelo seguinte, como consultor, eu tenho mais dois parceiros que trabalham junto comigo. E, sinceramente, eu não conseguiria fazer essa transição do PPRA para o PGR sem parcerias. De jeito nenhum. E eu vejo muitas pessoas me questionando lá no meu Instagram ou no meu grupo lá do Telegram sobre Petros. Eu percebi que lendo a NR01, as grandes consultorias vão ter mais espaço no mercado e as pequenas consultorias ou consultor, eles praticamente vão deixar de existir. Não cai nessa. Não cai nessa por quê? Eles não podem deixar de existir e, se deixar de existir, está dando mole. Está dando mole porque você tem que fazer parceria. Por exemplo, eu estou fazendo avaliação de riscos em uma empresa e eu estou considerando os riscos ergonômicos para essa empresa em um setor de produção. Eu não me considero uma pessoa apta para fazer a análise ergonômica do trabalho para o setor de produção que eu estou avaliando porque eu já estou fazendo uma avaliação para as máquinas e equipamentos que lá existem e, assim, são praticamente mais de 15 equipamentos, mais de 15 máquinas. Então, sinceramente, eu fazer a avaliação de 15 equipamentos, de 15 máquinas, fazer a análise ergonômica do trabalho vai me trazer um trabalho muito grande que talvez tire o foco de uma avaliação de riscos. E o que eu fiz? Eu chamei um parceiro meu para fazer a análise ergonômica do trabalho, para somar junto comigo e fazer a análise ergonômica do trabalho dele dentro do GRO e eu continuar fazendo a minha avaliação de riscos, a minha análise de riscos para a parte da NR12, para a parte da produção. Ou seja, eu consigo manter o foco. Fazendo parcerias, você consegue atender uma maior demanda na área de segurança do trabalho atendendo a NR01, atendendo a um programa de gerenciamento de riscos. Então, por que você tem que fazer parceria? Não existe apenas o programa de gerenciamento de riscos. Existe, como por exemplo eu falei, a análise ergonômica do trabalho que deve ficar dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Existe o gerenciamento de riscos ocupacionais. Existem outras normas regulamentadoras que precisam atender as demandas que o gerenciamento de riscos cobra dessas normas regulamentadoras. Então, para você entender aqui que eu falo tanto de gerenciamento de riscos e eu falo tanto do programa de gerenciamento de riscos, para você entender nesse primeiro passo, o programa de gerenciamento de riscos vai estar contido dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Olha aqui, ele vai estar contido. O PGR vai ser um documento que vai estar dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais e mais à frente eu vou te mostrar como a gente vai fazer essa integração do PGR com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Entendeu esse primeiro passo? Ponto principal, comece hoje. E como você vai começar hoje? Seguindo os próximos passos, passo a passo, para você fazer um PGR muito eficiente. Bom, segundo passo, comece a fazer essa transição. Ah, é claro, se você vai começar hoje, você vai começar a fazer essa transição. Perfeito. E o que você deve fazer? Bacana. Se você vai começar hoje, a primeira coisa que você deve fazer é eduque o seu cliente ou o seu gestor, se você é SLP. E por que você tem que educar o seu cliente? Bom, existe um item lá na norma 1, que é um item que eu vou falar aqui, eu não vou dar spoiler, né? que fala sobre tempo de vigência do PGR, vamos dizer assim, ou tempo de validade. Eu vou falar isso mais tarde, mas o seu cliente ou o seu chefe, com certeza, ele vai entender isso de uma outra maneira, que eu vou te explicar e eu vou te ensinar você não fazer isso com ele, e é você deixar ele entendendo muito bem o que é esse PGR. E para isso, você precisa educar o seu cliente ou seu gestor. Segundo passo é chamar o seu cliente à mesa, chamar o seu gestor à mesa, explicar para ele o que é o gerenciamento de riscos, o que é o programa de gerenciamento de riscos, e explicar para ele por que o PPRA está saindo de cena e por que está entrando o programa de gerenciamento de riscos. E principalmente, você vai ter que fazer entender, você vai ter que fazer o seu cliente entender, ou o seu gestor entender, que o programa de gerenciamento de riscos precisa de um acompanhamento contínuo. E o que é esse acompanhamento contínuo, Petros? Ah, eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho, todo dia revisando o PGR, toda semana revisando o PGR, nada disso, vamos com calma. Acompanhamento contínuo, fazendo avaliação de riscos, bacana. Daqui a um mês, ver se essa avaliação de risco foi eficaz. Como é que eu vou ver se ela foi eficaz? Foi para o plano de ação, os riscos que você considerou como risco de moderado, risco inaceitável, e aí nesse plano de ação, você adotou medidas preventivas novas. Como é que você vai verificar essas medidas preventivas novas? Adota um cronograma para você ver se elas estão eficazes. Isso é uma maneira de acompanhamento contínuo do programa de gerenciamento de risco. Ou seja, você vai precisar cada vez mais estar inserido dentro do seu cliente, e o seu cliente precisa entender isso. Ao contrário disso, o PGR que você elaborar para o seu cliente não vai ser um PGR eficaz, e não vai ser um PGR atualizado, porque ele precisa constantemente ser atualizado. E para o seu gestor, você precisa estar com o PGR em dia, para que a empresa que você trabalha esteja em dia com o que cobre a NR01. Bom, devido à complexidade do PGR, foque nas atividades de maiores riscos, primeiramente. Olha, isso aqui é muito importante. Se você vai ser chamado para fazer a transição, você trabalha com uma consultoria, ou você trabalha num CLT, e seu chefe chega para você e fala, Pô, Pedro, eu preciso que você... Eu estou sabendo dessa nova novidade aí do fim do PPRA, e da chegada do programa de gerenciamento de riscos, eu estou perdido, eu preciso que você me ajude e faça essa transição, comece a fazer essa transição amanhã. Amanhã você faça essa transição do PPRA para o programa de gerenciamento de riscos. Perfeito, jogou esse problema aí nas suas costas e fala, Cara, por onde eu tenho que começar? O que eu faço? Pegue a atividade de maior risco na sua empresa ou na empresa do seu cliente e foque nela. Comece a elaborar o programa de gerenciamento de riscos nessa atividade de maior risco. E aí você vai ter dois embates e eu vou indicar para você. Faça um inventário de riscos, faça um plano de ação apenas para essa atividade. Uma coisa importante, quanto maior o risco, e eu vou frisar isso mais lá na frente, quanto maior o risco, maior o foco você tem que ter, e quanto maior o foco você tem que ter, quanto mais foco você tem que ter, o resultado disso é o quê? Programas voltados apenas para essa atividade. Por quê? Tem um risco elevado, você precisa dar atenção a essa atividade que tem um risco elevado, o que você faz? Você faz um programa, um inventário de riscos, um plano de ação, apenas para essa atividade, que é uma maneira de você manter um foco nela e tentar não desviar o foco dessa atividade com outras medidas preventivas que talvez você coloque achando que é dessa atividade. Então, a dica é essa. Opa, passei aqui. A dica é essa. Devido à complexidade do PGR, foque nas atividades de maiores riscos, primeiramente. Focou nas atividades de maiores riscos, está elaborando o PGR para essa atividade de maior risco, ou fazendo um inventário de risco para essa atividade, aí você vai descendo. Aí você vai para atividades de menos risco, de menos risco, de menos risco. E outra, você não vai conseguir fazer isso sozinho, já tenha isso em mente. Bom, terceiro passo. O que é esse programa de gerente de cemento de riscos? Dentro desse programa, o que é, o que tem dentro desse PGR? No mínimo, dois documentos deverão ser inseridos. Você já sabe que documentos são esses? Os documentos são inventário de risco e o plano de ação. Eu acabei falando ele antes aqui do segundo passo, porque eu sou um pouquinho ansioso, né? Mas eu acabei falando do inventário de riscos e o plano de ação. E logo nesse terceiro passo, que é importantíssimo. Pensa o seguinte, o inventário de riscos e o plano de ação são documentos mínimos que precisam estar dentro do PGR. Olha essa palavra, mínimos. Ou seja, quer dizer que não só terão esses dois documentos. Podem ter outros documentos. Se, Petros, quais são os outros documentos? Me ajuda, Petros. Cara, eu não posso dizer quais são os outros documentos que eu não sei como é essa empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Mas a dica é, cuidado com o documento que você coloca lá dentro do PGR. Lá na frente, nos outros passos, eu vou te falar quais são os documentos que têm que estar dentro do PGR e quais são os documentos que têm que estar dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Por isso que é importante que você assista a aula até o final, para você entender esse passo a passo certinho e poder elaborar a partir dele o programa de gerenciamento de riscos, estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais e saber fazer a integração desse um com o outro. Bom, falei aqui do inventário de riscos bem brevemente, do plano de ação. Vamos falar sobre o inventário de riscos? O inventário de riscos ocupacionais será construído dos seguintes dados a mais. Pega o papel e caneta. É importante que você faça isso, pessoal. Pega um caderno, papel e caneta. Anota as dicas que eu estou dando aqui, porque muita coisa do que eu estou falando aqui não está escrita aqui. Então, pegue um caderno, pegue uma caneta, faça as anotações e se você já me segue no Instagram, tira uma foto aí, bota a reposta aqui. Eu vou colocar no meu Stories também, se você estiver com dúvida. Anotou alguma coisa, ficou com dúvida? Marca, tira uma foto, me manda lá no meu Instagram, que eu vou tirar essa dúvida para você. Bom, o inventário de riscos ocupacionais será construído dos seguintes dados a mais. identificação de perigos e avaliação de riscos. Bom, o que é essa identificação de perigos e o que é essa avaliação de riscos? Bom, vamos lá. O inventário de riscos, eles vão ter algumas etapas que vão constituir o próprio inventário de riscos. E essas etapas serão levantamento preliminar de riscos, aliás, levantamento preliminar de perigos e riscos. Feito o levantamento preliminar de perigos e riscos, você vai para a identificação de perigos. Feito a identificação de perigos, você vai para a avaliação de riscos. Mas os dados da identificação de perigos e da avaliação de riscos vão constituir o inventário de riscos. Ou seja, o inventário de riscos terá como base, os seus dados terá como base, dados da identificação de perigos e dados da avaliação de riscos. Mas lembre-se, uma coisa que é importante tem lá dentro da NR01, a NR01 diz assim, claro que não são com essas palavras, ela diz assim, se você não quiser fazer o levantamento preliminar de perigos ou o levantamento preliminar de riscos, bacana, não levanta não. Considera essa atividade dentro da atividade de identificação de perigos. Ah, Petros, então eu posso fazer isso, vou ganhar um tempo legal. Beleza, cuidado. O levantamento preliminar de perigos é muito importante. Por que ele é importante? Porque através dele a gente consegue tomar soluções imediatas. Por exemplo, a gente consegue atenuar, mitigar até mesmo um perigo com o levantamento preliminar de perigos. Ou seja, se você já fez isso no levantamento preliminar de perigos, você não vai nem colocar isso lá dentro do inventário de riscos. Você não vai precisar fazer isso. Ou seja, se você não vai precisar fazer isso, você não vai ter um retrabalho. Então entende como o levantamento preliminar de perigos é importante e principalmente se você está avaliando, lá como eu te falei no segundo passo, uma atividade com risco elevado, comece certinho. Faça o levantamento preliminar de perigos, depois vá para a identificação de perigos e vá para a avaliação de riscos. Identificação de perigos e avaliação de riscos estarão inseridos dentro do inventário de riscos. Bom, e como estruturar o inventário de riscos? Anota isso aí que é importante. Caracterize os processos e o ambiente de trabalho. Caracterize as atividades. Que atividade é essa que eu fiz o levantamento de perigos? Que atividade é essa que eu estou identificando o perigo? Como é que essa atividade acontece? Qual o turno dessa atividade? É manhã, tarde, noite? É manhã e tarde ou noite? Como é que acontece essa atividade? Descreva os perigos, possíveis lesões ou agravas à saúde dos trabalhadores. Defina os critérios para avaliação de riscos e documente todas as informações. Nem todos os riscos serão inseridos no PGR. Aqui em documentar todas as informações é importante... Desculpa. É importante você fazer isso, documentar e deixar dentro do inventário de riscos. O inventário de riscos vai ser um documento. Pode ser um documento ou pode ser um conjunto de informações que estarão dentro do documento PGR. Pode ficar um pouquinho confuso para você, mas lá na frente eu vou explicar para você o que seria isso. Mas bacana. Olha esse sexto item aí. Nem todos os riscos serão inseridos no programa de gerenciamento de riscos. Como assim, Petrus? Bom, vão existir o inventário de riscos gerais e o inventário de riscos. E como assim vai existir? Tem isso? Está dizendo isso na NR01? Não está dizendo isso. Eu que estou falando isso para você. E por que eu estou falando isso para você? Porque isso é uma maneira de você fazer com que seu PGR seja objetivo e eficiente. O inventário de riscos gerais terão os riscos que você identificou e você não considera como um risco grave, iminente ou um risco moderado que vale a pena você adotar um plano de ação, adotar uma medida preventiva. Ou seja, são os riscos que você apenas documentou e entende que as medidas preventivas existentes, as medidas de controle já são suficientes para esse risco. Então você não vai colocar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Vai deixar dentro do inventário geral de riscos. E esse inventário de riscos geral, ou inventário geral de riscos, vai ficar lá dentro do GRO. Você só vai trazer as informações importantes dentro desse inventário de riscos. Os riscos que realmente você precisa fazer uma avaliação de riscos e você vai precisar adotar um plano de ação. Mas, Pedro, eu fazendo isso, eu não vou perder o controle? Eu não vou perder o controle dos riscos? Então, você não vai poder, claro, fazer o inventário geral de riscos, deixar no gerenciamento de riscos ocupacionais e esquecer deles? Nada disso. Você vai ter que adotar um cronograma para você reavaliar esse risco, fazer um acompanhamento, tomar medidas de controle que façam com que esse acompanhamento seja eficiente. Preste atenção nisso, anota isso que eu falei que é importantíssimo. Bom, agora falar sobre o plano de ação. É o documento responsável por controlar os riscos e adotar novas medidas preventivas de controle. Duas ferramentas que daram base ao plano de ação. A ferramenta 5W2H e a PDCA. Essas duas ferramentas, sinceramente, no meu ponto de vista e no meu curso que eu dou, que é a Descomplicando a Elaboração do GRO e a PGR, essas duas ferramentas eu coloco lá para vocês fazerem o download, entender como é que eu trabalho com essas ferramentas. Inclusive, a ferramenta que eu coloquei, a última ferramenta que eu coloquei lá, foi de um cliente que eu utilizei junto com ele. Ele elaborou junto comigo, muito boa, do PDCA e a 5W2H. Elas são sempre muito similares, uma com as outras, de outras empresas, mas a gente bolou elas de uma maneira muito legal e ficou muito bacana a interação dela uma com a outra. Mas, bom, esse plano de ação vai ser muito importante. O plano de ação é o plano que vai ser onde a gente vai tomar as medidas de prevenção, definir os cronogramas que a gente deve adotar a medida de prevenção, as formas de acompanhamento e revisão de todos esses resultados que a gente vai adotar no plano de ação. Acabei dando um spoiler aqui do próximo slide, cara. Eu sou muito ansioso, mas é assim mesmo. O que o plano de ação é importante? O plano de ação, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, ele é o documento mais importante do programa de gerenciamento de risco. E por que ele é o documento mais importante do programa de gerenciamento de risco? Porque a gente avaliou o risco lá dentro do inventário de risco, a gente avaliou esse risco dentro do inventário de risco, a gente precisa tomar alguma ação com esse risco avaliado, com esse nível de risco alto, por exemplo, que a gente avaliou. Onde a gente vai tomar essa ação? No plano de ação. Na ferramenta 5W2H, você vai fazer tudo o que você deve fazer com isso, quem vai fazer, como vai fazer, e o PDCA vai te ajudar a planejar tudo isso. A gente vai planejar, vai mostrar quem vai fazer e como vai fazer tudo isso. Então, uma formação é muito importante. Essas duas ferramentas têm que estar muito alinhadas uma com a outra. Então, do meu ponto de vista, se você fizer um bom plano de ação, você vai fazer um bom programa de gerenciamento de risco. E aí, como eu já dei o spoiler, o ciclo PDCA no plano de ação vai ser esse. Vão ser quatro etapas muito conhecidas no plano do PDCA, mas aqui eu trouxe o PDCA voltado, sim, ao plano de ação do PGE. Planejamento, dual, implementação das medidas. Que medidas? Poxa, a gente adotou as medidas preventivas. Na fase dual, vai ser onde a gente vai implementar essas medidas. Implementação das medidas. Check. Avaliação e medição. A gente vai avaliar e medir essas implementações das medidas que a gente colocou ali. E X, a melhoria. A gente avaliou, mediu as implementações, o que a gente precisa melhorar. Qual foi o resultado dessa avaliação e medição? Está tudo ali no X. E pensa que esse ciclo PDCA, ele roda. Ele roda, roda, roda. Não tem jeito. E a gente sempre vai encontrar um risco residual. A gente sempre vai encontrar uma medida preventiva que já foi eficaz um dia e não vai ser mais eficaz. E isso é engraçado, essa questão de uma medida preventiva ser eficaz. Porque dependendo da medida de controle que você adota, da medida de prevenção que você adota, você tem que ter cuidado com isso. Eu tive muito problema quando eu trabalhava embarcado. Eu era engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa que trabalhava offshore. E quando eu embarcava, a gente tinha a cultura de mudar ou de implementar novas medidas de prevenção parecidas. Mas a gente mudava alguma coisinha ali que despertasse a curiosidade do trabalhador e fizesse com que ele conhecesse essa nova medida de prevenção. Porque acaba que essa medida de prevenção, essa medida de controle, ela vive muito na rotina do trabalho e acaba virando uma coisa normal. E ele pode deixar de levar em consideração essa medida de controle e talvez burlar alguma medida de controle. Então, o plano de ação é importante para que a gente avalie isso. E uma coisa que eu trago da ISO 45001, eu trago aqui para vocês, e eu boto isso lá no meu curso, eu tenho um módulo que fala lá no meu curso sobre a ISO 45001, que é isso aqui. Liderança e participação dos colaboradores. Meu amigo, se você fizer um plano de ação sem a participação da liderança e participação dos colaboradores, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo o seu plano de ação, não vai dar certo o seu programa de gerenciamento de risco. Então, é o seguinte, tem que ter a participação dos colaboradores. Acredito que muitos de vocês sabem, fazer uma avaliação de riscos sem considerar o trabalhador que ali está exposto, sem você ouvir esse trabalhador, sem você ouvir o gestor desse trabalhador, sem ouvir o líder desse gestor, que é o gestor desse trabalhador, cara, vai te trazer muito problema. Uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, que eu tenho visto que, infelizmente, eu tenho visto de maneira recorrente nessas consultorias que eu dei um dado consultoria para elas, é que elas têm feito avaliação de riscos com apenas um funcionário. Elas não estão considerando o gestor, não estão ouvindo o suficiente o trabalhador envolvido. E eu falo para eles, e uma coisa que eu aprendi isso, é fazendo a auditoria interna da ISO 45001 nas empresas. Cara, não adianta. O trabalhador que está nessa atividade, fazendo aquela atividade durante oito anos, o cara está lá dez anos, ele sabe mais dos riscos do que você, que está lá avaliando aquela atividade, que talvez você tenha visto com outras empresas, talvez você tenha visto na sua pós-graduação, na experiência de estágio, no curso técnico. Mas olha a diferença. E, cara, a gente tem que pensar uma coisa. O risco que tem na empresa A é diferente do risco que tem na empresa B, mesmo que sejam do mesmo rama de atividade. E é por isso que a gente deve fazer com que essa avaliação de riscos seja multidisciplinar, participação de todos, e principalmente participação à liderança e participação dos colaboradores. Isso aqui é uma cola que eu trouxe do meu módulo ISO 45001, que a ISO 45001 pega a liderança e participação dos colaboradores, olha que engraçado, e ela coloca aqui no meio do plano de ação. Desculpa, ela coloca aqui no meio do ciclo PDCA. Anote isso aí que isso é importante. Bom, quarto passo. Você precisa saber estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Bom, o gerenciamento de riscos ocupacionais, na minha opinião, é o programa-mãe. Na verdade, não posso chamar nenhum programa, mas é um sistema-mãe da segurança do trabalho. Mãe porque tem o PGR e tem outros documentos que sustentam o gerenciamento de riscos ocupacionais que ficam aqui embaixo. Mas o gerenciamento de riscos ocupacionais é o que cobre tudo. É o que engloba o programa de gerenciamento de riscos. É o que engloba, por exemplo, o PCMAT. O PCMAT não, desculpa. O PCMAT vai sair de linha também e que vai ser substituído pelo PGR. O que engloba o PCMSO. Então, é importante a gente saber estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais. E o gerenciamento de riscos ocupacionais vai ser estruturado por programa de conservação aditiva, se tiver dentro dessa empresa, normas regulamentadoras, são os requisitos legais, o programa de proteção respiratória, análise de acidentes, o plano de atendimento à emergência e o programa de gerenciamento de risco. Ou seja, você vai fazer uma avaliação de riscos, de avaliação ocupacional de ruído. você identificou que tem uma exposição muito alta e você identificou que precisa elaborar o plano de conservação aditiva. A partir do momento que você elaborou o plano de conservação aditiva, esse plano, ele não vai ficar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Ele vai ficar dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. E os dados mais importantes, se você achar necessário do plano de conservação aditiva, você vai extrair dele e colocar lá dentro do programa de gerenciamento de riscos. Ah, Petros, onde é que eu coloco isso? Ah, você pode colocar, por exemplo, quando você citar uma medida de controle. O plano de conservação aditiva, dependendo do plano, ele pode ser considerado como um plano de medida de controle, dependendo das informações que estão contidas lá dentro. O plano de atendimento emergência é um plano que tem que estar contido dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais e a NR01 fala sobre isso. E ele não tem que estar dentro do PGR, mas toda avaliação de risco que você fizer e toda atividade tem que ter um plano de emergência alinhado a ela. É isso aí. A gente, na área de segurança do trabalho, a gente é engraçado, eu tenho visto muito e vejo muito nas empresas e eu pergunto, caramba, você tem um plano de emergência para me apresentar? Ah, diz, poxa, eu tenho sim, eu tenho aqui no plano de atendimento de emergência ao corpo de bombeiro. Ah, bacana, legal. Me passa um plano de atendimento de emergência daqui da avaliação de riscos do torno que vocês têm aqui do torno. Ah, o plano de atendimento do torno? Como assim? A gente, o procedimento aqui é de levar para o hospital. Ah, bacana, me passa aí o documento, o procedimento certinho de levar para o hospital. Aí me fala, poxa, a gente não tem esse procedimento passo a passo. Aí eu falo, olha só, você precisa desse procedimento passo a passo para fazer uma, para você estar em dia com a ISO 45001. E esse procedimento passo a passo é um plano de resposta de emergência, é um plano de atendimento de emergência, pode ser considerado sim. E é o que agora a NR01 perde, ou seja, tudo você vai ter que documentar. Qualquer procedimento de emergência, qualquer atividade deve ter um procedimento de emergência e tendo um procedimento de emergência, você deve considerar como um plano de atendimento de emergência que tem que estar lá dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Bom, o gerenciamento de riscos ocupacionais não vai ser um documento. O gerenciamento de riscos ocupacionais pode ser, por exemplo, um sistema de gestão ou pode ser para as empresas menores, ah, não tem tanta estrutura de ISO 45001, não tem tanta estrutura de, por exemplo, suporte para pagar um software, um sistema de gestão. Bacana, cara, pode ser uma pasta do Windows, clicou na pasta da Windows, escrito assim, gerenciamento de riscos ocupacionais. Todos os documentos estão lá, PGR, IPCA, análise de acidentes de trabalho, que tem que ter também, que a NR01 pede isso, documentação de matriz de risco. Pode ser dessa forma, mas é importante que atenda a NR01. E, é claro, isso são para as empresas mais simples, que não tem tantos recursos para fazer isso. Bom, e como integrar os documentos e programas do GRO com o PGR? A integração tem que ser a mínima possível. E como eu falo a mínima possível? Se você já tem um documento dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, e se você já tem, por exemplo, um documento dentro do programa de gerenciamento de riscos, e que eles falam praticamente as mesmas coisas, não tem porquê você pegar todas as informações desse programa e colocar dentro do PGR. Infelizmente, eu tenho visto isso ultimamente. muitas pessoas, elas estão tendo um problema muito grave de entender o que é esse PGR, e estão pegando o PGR e fazendo um programa, sinceramente, de 70 páginas. Eu vi um exemplo, um download de um modelo de PGR com 70 páginas. E eu vi lá dentro desse programa, dentro do programa, explicando a matriz de riscos utilizada para avaliação de riscos que está lá inserida no inventário de riscos. Não tem necessidade. Os critérios de probabilidade, os critérios de severidade, o critério de que você utilizou para avaliar o risco, crie um documento, crie um documento de critérios adotados para a matriz de riscos, para a seleção da matriz de riscos, e coloque esse documento dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. E você cita esse documento lá dentro do PGR. Bom, e aí esse sétimo passo, esse sétimo passo, ele é muito importante. Eu coloquei ele aqui, muito importante, porque, infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas já fazerem uma confusão com o item da norma, interpretando de uma maneira errada. Isso vai trazer um impacto muito grande, até se você trabalha com uma consultoria no atendimento ao seu cliente. Então, preste atenção nisso. Anota isso e não cometa esse erro, por favor. O sétimo passo é o seguinte, olha como é que é importante, é simples, mas é importante. Qual que é a validade do programa de gerenciamento de riscos? Eu até agora não falei sobre validade do programa de gerenciamento de riscos, porque as pessoas entendiam que existia uma validade do PPRA e já estão querendo colocar validade do programa de gerenciamento de riscos. Não tem validade. O programa de gerenciamento de riscos não tem validade. A gente não pode confundir a validade de avaliação de riscos, que é citada lá na NR01, validade até entre aspas, com a validade do PGR. E por que eu estou falando isso? Olha esse item. O item 1.5.4.4.6 diz que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e sem revistas a cada dois anos. Olha, vê se você não concorda comigo. Se você tiver um cliente, se você tiver um chefe ou trabalhar em alguma empresa, que ela não está tão interessada em investir em segurança do trabalho, infelizmente, ela só está interessada em atender a legislação, atender os requisitos legais e não atender a prevenção, como deve fazer, ela só vai ler até aqui, até dois anos, e vai interpretar com que isso seja uma validade de todo o PGR. Porque esse item está lá dentro falando sobre o programa de gerenciamento de riscos. Você não concorda comigo que quem tiver de má vontade vai interpretar como uma validade do PGR e vai querer implementar o PGR como um documento que ele vai implementar e só daqui a dois anos ele vai elaborar outro e vai virar um documento de gaveta? Exatamente. Eu acho que você pensa como eu, né? Bom, e aí o que acontece? A cada dois anos ou, preste atenção, quando ocorrer as seguintes situações. Após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis, opa, quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. Olha que interessante. Você acha mesmo que em dois anos, nenhuma empresa, no mínimo, vai ter um acontecimento desses aqui? No mínimo. Pelo menos ela não vai ter um acidente de trabalho em dois anos? Pelo menos ela não vai ter uma mudança no layout, chegar um maquinário novo que vai impactar no layout? Poxa, pensa o seguinte. Se está chegando um maquinário novo e você fez uma avaliação de riscos em todas as três máquinas em torno mecânico, está chegando um maquinário novo para ser acrescentado àquelas três máquinas? Pensa que não vai existir avaliação de riscos para aquela máquina? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma avaliação de risco para essa máquina dentro do inventário de riscos, atualizar esse inventário de risco e, consequentemente, atualizar o programa de gerenciamento de risco. Percebeu que eu falei lá atrás sobre o acompanhamento contínuo, que vai ser um desafio na área de segurança do trabalho, a melhoria contínua, a melhoria nos processos? É exatamente isso. Não vai existir validade da avaliação de riscos, não vai existir a validade do programa de gerenciamento de risco. E aqui é legal que tem um outro item que fala que pode ser a cada três anos as empresas que têm um sistema de gestão integrado, ISO 45001 ou uma OUSAS 18001. É claro, as empresas que têm a ISO 45001 e a OUSAS, elas têm um processo muito mais amarrado, mas não é em dois anos, em três anos que elas fazem uma avaliação de risco. Por exemplo, tem empresa que eu trabalho com a ISO 45001, que ela faz a avaliação de risco a cada três meses, é necessário fazer. Então, esse último passo eu deixei aqui como um passo fundamental e que você tem que levar isso para o seu coração, sinceramente, quando você for educar o seu cliente, quando você for conversar com o seu chefe. E esse passo sete é o que vai fazer a diferença nos seus outros seis passos. E a partir daí eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar um bom programa de gerenciamento de risco. E ficou com alguma dúvida dessa aula? Fala comigo lá no meu Instagram, eu vou te responder. Fala comigo que com certeza eu vou solucionar a sua dúvida. Eu fico muito grato de você ter participado dessa aula de verdade. Você está aqui querendo fazer diferença, principalmente no mercado do trabalho, da segurança do trabalho em 2021. Então, um forte abraço. Até mais.